Quando eu comecei no marketing, eu saí da área da saúde e fui para o comércio E aí eu fiquei alguns anos no comércio de varejo E foi no comércio de varejo que eu fui encontrar uma solução para o meu varejo Através de aprender a fazer um e-commerce que eu cheguei no marketing digital Só que aí eu não fui... Quando eu comecei no marketing digital, que faz 11 anos já, a Like tem 11 anos Eu não fui direto para a área da saúde, essa ficha não caiu na hora Eu comecei a atender empresas, comecei a atender comércio, comecei a atender indústria A Like era uma agência, que a gente chama até de todo mundo Era super assim, não tinha o nicho Só que aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer, produzir o meu Instagram, o meu conteúdo também Foi bem depois, a Like já estava estruturada E aí veio o professor falar comigo, ex-professor, veio o ex-colega falar comigo Aí já veio um médico E aí eu comecei a entender que esse cara, eu entendia ele Ele era perfeito, porque eu sabia o que ele estava passando No primeiro momento eu me senti devolvendo para a odontologia uma espécie de deserção Que eu me senti um pouco desertora quando eu deixei a odonto Não foi exatamente o que eu pensei, eu deixei porque eu não gostava Não, eu deixei pessoas incríveis, foi difícil para mim Eu deixei grandes mestres, algumas pessoas talvez até tenham decepcionado Por não ter permanecido na odonto Então foi uma forma de eu, nossa, agora eu posso ajudar essas pessoas Posso ajudar colegas, posso ajudar professores E aí eu comecei a trabalhar e comecei a ver que eu sou da saúde A saúde me interessa Então, assim que na verdade eu nunca saí da saúde Porque eu nunca parei, eu sou praticante de yoga Eu comecei, a saúde é uma coisa que me interessa Uma coisa que é o meu estilo de vida, saúde E aí eu comecei a juntar as coisas Aí me apaixonei pela saúde preventiva Que a maioria dos médicos que a gente atende é nessa linha E aí chegou a hora que a gente disse assim Chega, agora a gente é só da saúde Mas a coisa foi caminhando para isso E aí... Bom, e aí a like que a tua empresa você foi nichando mesmo Você foi pensando no marketing para este público Ou seja, você já devia provavelmente conhecer as dores Porque eram tuas dores também E aí arrumando maneiras de fazer essa entrega Eu comecei a ver que... Eu comecei a entender o quanto a gente na faculdade é tolido De pensar em vender o nosso serviço Não é só que a gente não aprende Não é isso, tá? Se fosse assim, ah, ninguém ensina marketing era fácil O problema é que na minha visão hoje Eu acredito que hoje já pode ter modificado um pouco as coisas Mas na minha época, quando eu saí da faculdade Eu saí da faculdade achando que marketing era uma coisa ruim E muitos profissionais vêm até nós Eles sabem que eles precisam Mas eles têm uma péssima ideia do que é marketing Ah, e marketing é tipo assim O médico marqueteiro para eles é uma ofensa Parecia... Eu tenho a impressão que ficou muito relacionado com aqueles marqueteiros da política Que pegavam um cara ruim, um corrupto E aí transformavam Então, quando falam Ah, psicólogo é marqueteiro Ah, é mais marqueteiro do que faz o serviço mesmo Então ficou pejorativo mesmo, né? Quantas vezes a gente pergunta assim Ah, porque o fulano é meio marqueteiro Mas ser marqueteiro para ti é um defeito ou uma qualidade? Porque isso é a primeira coisa Primeiro paradigma que a gente tem que quebrar, né? A gente... Todo mundo precisa fazer marketing Todo mundo precisa entender o seu mercado E ganhar uma fatia do seu mercado Que na verdade marketing é isso É ganhar o mercado É você se posicionar E você ter ali a sua... A fatia da prosperidade na tua profissão Então, esse foi a primeira coisa que eu me deparei E aí eu pensei Coitados, eu preciso ajudar Eu preciso mostrar que tudo que eu aprendi Assim, que marketing é legal Que marketing é necessário E principalmente Que o profissional da área da saúde Qualquer profissional liberal Duas coisas que a gente sai da faculdade Que não ensinam e ainda desensinam Primeiro, você tem um negócio E segundo, você é uma marca Essas são duas coisas básicas E que o profissional não sabe Inclusive o acadêmico Essas vezes até fui chamada Para uma semana acadêmica De uma universidade aí de São Paulo E fiquei também A gente conversou antes Eu e os professores Fiquei também impressionada Como isso ainda não chegou no acadêmico Porque o acadêmico Ele ainda não faz marketing Só que na minha época Não tinha ferramenta Se hoje tivesse um Instagram Quando eu era acadêmica Ou se eu fosse acadêmica E tivesse um Instagram Gente, eu já ia começar a trabalhar A minha marca Como me posicionar, entendeu? Talvez você nem saísse Da odonto Se você estivesse lá até hoje Olha, grandes chances Entendeu? Grandes chances Porque são muitas as possibilidades De você se posicionar Através do que existe hoje Que na minha época Pelo menos Não existia, né? Não tinha Nem pode se falar isso, né? Você tem muito aluno Terapeuta Psicólogo Muito Inclusive eu já fiz uma Tem um aluno Ilustre O Alberto De Isola Já fiz uma live Com ele também Que ele ajuda No marketing De terapeutas, né? Na verdade Não é só psicólogos Mas tem bastante Inclusive Eu vou te dizer Alda Que aqui na Like A gente tem um produto Da Like Que é a estratégia digital, né? Que a gente A gente constrói Toda a estratégia Para o profissional E psicólogo O médico Ele vem E ele quer Executar a estratégia Mas o psicólogo Ele quer ele mesmo Executar Então a gente tem assim Aham É bem interessante Aham Ele Ele quer A gente desenha A gente tem medo Que você ultrapasse Assim Os limites O que você acha? Não Não Eu acho que ele está Decidido a falar Porque é Querendo ou não É A psicologia Ela é um pouco mais Vamos dizer assim Densa Na hora de você Estabelecer os posicionamentos E tal A medicina É também Mas ela é mais Não é que ela é menos Mais científica Não é isso Como é que eu posso expressar? Eu acho que é mais humano A psicologia Ela tem que O psicólogo Ele tem que estar Mais presente Talvez O médico É mais técnico Aceita-se Esse conteúdo Mais técnico Então E a psicologia Tem nuances A psicologia Tem Então Então o psicólogo É um cliente Frequente Assim Pelo menos Uma vez por mês A gente tem Um psicólogo Fazendo uma Uma estratégia digital Aqui É bem Bem legal O pessoal adora O que você identifica De dores Assim Do profissional Psicólogo Onde você acha Que ele esbarra Que você fala Putz Aqui é um problema Para ele É um obstáculo Eu acho que ele tem Muita dúvida Sobre a questão Da exposição pessoal Então ele vê Assim Outros profissionais Liberais Talvez Até o próprio médico Mostrando um pouco A própria vida E eu acho que Para o psicólogo Ele tem um pouco De receio E eu acho que É super pertinente O psicólogo E o psiquiatra Ter esse receio Porque se ele Atende pacientes E aquela rede social Ela é frequentada Por pacientes Tem que haver Um limite Um pouco mais discreto Mesmo Do que Tem que cuidar Porque é isso É um espaço Como o outro qualquer E ele deve cuidar Exatamente E existe uma relação Ali entre o paciente Psicólogo Que há um Não sei se é uma Hierarquia Mas eu acho que Não sei Não é uma É uma relação Que é diferente Da do médico Eu acho Ela é uma relação Mais constante Ela é uma relação Que envolve Intimidade Ela é uma relação Igual O médico Ele pode falar Da vida dele Ele pode até Convidar o cliente Para ir na casa Comer um churrasco Tomar um vinho O psicólogo Ele não faz Pode até fazer Revelações Autorrevelações Mas esse não é o costume A autorevelação Ela é feita Se é necessário Para aquele caso Mas não é uma relação Porque isso pode intervir Pode intervir Na forma Como o paciente Conduz Se conduz A si mesmo A sua terapia Eu entendo isso Então esse É um dos maiores Entraves Como é que eu vou trabalhar Instagram e redes sociais Sem me expor E aí a gente explica Que não há mínima necessidade De se expor Ok Eu adorei o seu post Com a boina E você falou Ah, eu preciso mostrar a cara Não Eu preciso disso Não Gente, não tem regra Entendeu? Ou seja Tem caminhos Tem muitos caminhos Eu mesmo fiz Um curso de branding Com uma querida Com a Alessandra Garatoni E ela não faz vídeo Ela não faz story E o Instagram dela Bomba Tem um monte de seguidor Tem um engajamento incrível E ela tem a regra dela Ou seja Cada um tem que achar O seu caminho Né, Regiane? Olha Eu vou te falar uma coisa Eu andei vendo o TikTok Porque falaram Que é a rede social Que não sei o que E aí entrei lá E comecei a ver aquilo Falei Gente, vou morrer de fome Se isso aqui for o futuro Sabe? Pra mim isso aqui Não vai ser o futuro Definitivamente Mas eu acho que você já faz TikTok no seu Instagram Ai, não Não TikTok Gente, as pessoas Perdem um tempão Não é uma Uma produção de conteúdo É assim É uma coisa muito Cômica Assim, né Você entrou assim Num cômico Oco Eu achei Entendeu? Então Eu acho que Hoje, por exemplo Eu fui lá dar uma olhada No TikTok Você sabe que eu uso TikTok assim Eu faço a gravação E aí eu tenho a opção De não publicar De ser privada E aí ele grava No meu celular E eu mando Para os meus amigos Sabe? Para os meus grupos Mas eu entrei lá E hoje eu vi Pela primeira vez Gente falando de conteúdo Como se fosse Um vídeo atrás do outro Não tem foto Como tem no Instagram Então quer dizer Já está tendo Uma mudancinha Eu acho É, eu já vi também Eu já vi também Eu até pensei A gente está analisando Aqui o que fazer Enfim Até pensei em pegar Trechos de vídeo Porque como dá um minuto Né? Teas assim De trechos de vídeo Como se fosse Um vídeo nugget E tal Mas estamos analisando ainda Agora foi proibido Nos Estados Unidos Então a gente Não está Né? Agora então Vou puxar de volta Porque acho bem Quero aproveitar Aqui você Eu já nem chamo De live Sabe? Eu chamo de aula Ah, não ouvi isso aqui Sabe? Eu estou Bom, eu estou aí Nessa jornada Da psicologia Já há um bom tempo Sabe? E eu sempre Depois que eu fiz o coaching Principalmente aí Com a Fernanda Eu saí de lá Isso foi em 2000 E 10, 9 Eu voltei pra psicologia Com um olhar muito diferente Com uma coisa Olhando como um empreendimento Como um negócio E aquilo era muito estranho Pras pessoas Olhar pra psicologia Ou pra aquela prestação De serviço Como um negócio E agora Eu vejo isso Eu tenho aí Impulsionado Né? As pessoas E incentivado Pra que elas olhem Pra isso Como um negócio E uma das coisas Que eu acho Que eu aprendi Muito Olhando os teus vídeos E lendo sobre marketing Foi que Quando você faz um marketing bom Ainda mais com essa porta aberta Que tem aí As mídias sociais A gente Nem precisa Precisa Mas nem precisa Se preocupar Tanto com o processo Da venda Né? Porque A própria O Instagram Né? A hora que você faz uso dele Como um Quando você produz conhecimento Quando você ensina Divide Resolve o problema Das pessoas É É quase como se a venda Que é uma deficiência De todo profissional Da saúde Ela estivesse aí embutida Não necessariamente A gente precisa ir lá E Fazer diretamente Né? A venda Não tem problema nenhum Eu sou uma das que levantam A bandeira De que a gente precisa vender Pagar a conta Mas A gente precisa mudar O psicólogo No olhar do marketing É que justamente Essa é a grande oportunidade Né, Alda? Porque A gente não precisa Fazer nada Pra vender Além de dizer O que sabemos Olha que riqueza Entendeu? Então assim Profissional da saúde Sabe muito Uma das características Do serviço em saúde Ela é Ela é Vamos dizer assim Figurada Sobre o conhecimento Então O que fazemos É sobre Sobre o que Sabemos Então essa é A grande oportunidade A gente não precisa Fazer nada Além de se entregar De entregar os nossos anos De estudo De entregar os esclarecimentos Que a comunidade precisa A respeito da saúde A respeito dos tratamentos A respeito do que a gente Pensa sobre saúde Então isso é lindo E ainda Alda Eu costumo dizer o seguinte Que Para o profissional Da área da saúde Não é só Uma oportunidade De carreira Uma oportunidade De prosperidade Estar nas redes sociais É uma obrigação A partir do momento Que a gente tem O ofício De cuidar da saúde Seja saúde mental Seja saúde física Seja saúde bucal Como é o caso Dos dentistas Nós tratamos Nós tratamos da saúde Das pessoas Então nós temos Um compromisso De nos tornarmos Educadores Sim O primeiro papel Da saúde É educar Ninguém consegue Ninguém trata Ninguém Sem educar Esse é o papel Do médico É o papel Do dentista É o papel Do psicólogo Educação Então nós temos As ferramentas digitais Que pode levar O que sabemos Pode levar A educação O profissional da saúde Como educador A ilimitadas pessoas Então essa é uma missão Essa é uma obrigação O profissional da saúde Tem que fazer isso E se a gente não faz Se o profissional da saúde Não faz O que que acontece Vem aquele profissional Que às vezes Não é tão Não tem tanto conhecimento Mas ele como Não tem tanto conhecimento Não tá tão preocupado Não é tão responsável Às vezes Porque quem estuda muito É muito responsável Quem estuda menos Às vezes tem menos Comprometimento Com a responsabilidade E aí esse profissional Vai usar as armas Que ele tem Aí vem o senhor Bumbum da vida Aí não tem ética Não tem Exatamente Só que você A gente se calando O profissional Que sente que a ética Tá do lado dele Ele faz um excelente serviço Quando ele se cala O que que ele faz? Ele não Abre espaço Abre espaço E não ajuda A comunidade A aprender A escolher Entre o joio E o trigo Então é uma obrigação O profissional Tem que falar Ele tem que estar Educando o seu povo Através das redes sociais É o que é esperado dele Você sabe que hoje Eu encontrei uma fala sua E eu fiz até Um story com ela Sabe? Da coisa que você Tava falando Da autoridade E visibilidade Então acho que cabe Muito aí Porque o cientista O cara que está estudando O pesquisador Ele de fato Ele não quer se expor Ele não tem essa coisa E ele tem muita propriedade E muita gente Que tem visibilidade Não tem a propriedade Não tem o conhecimento Mas de verdade Eu acho que Talvez nem todos Os pesquisadores Precisem sair Dos seus laboratórios Mas acho que a gente Precisa ter Pelo menos Alguns profissionais Gabaritados Que tenham propriedade Que façam a parte Da comunicação Pelo menos Que sirvam aí Como assessores De imprensa Da ciência Do conhecimento Dentro da área Da saúde Porque isso que você falou É muita verdade E que bom Que todos os profissionais Olhassem aquele Aquele médico Aquele psicólogo Que está de fato Falando E aplaudisse Porque às vezes Não é isso que acontece Né, Alda? Às vezes ainda tem A própria classe Condenando o colega Que está vir Na rede social Falando Nossa E para quantas pessoas Eu já falei Mas tudo bem Se tu não quer falar Não quer te expor Mas o colega está ali E quanta gente Ele ajuda E Alda A gente que tem cursos Na área da saúde Que a gente tem Ele A gente tem muitos cursos Na área da saúde Nossa O que a gente ouve Das pessoas A gente tem curso De nutrição A gente tem curso Para grávida A gente tem curso Para pessoas idosas A gente vai ter agora Curso para SOPE Para quem tem Síndrome do ovário Policídico As pessoas Devolvem Para o nosso suporte Que a gente faz O suporte Todos eles Nossa Esse curso Salvou a minha vida Eu não sabia disso Então isso é capaz De mudar Sim A vida das pessoas A informação correta Salva vidas Como diz um parceiro De negócios Aqui da Like Doutor Italo Rachid A única doença A maior De todas as doenças Ou a raiz De todas as doenças É a ignorância Então se a gente Tem voz Para levar A luz Até as pessoas Que é o conhecimento Isso é transformador A gente precisa fazer E a gente tem que Apoiar quem faz Se a gente não quer fazer Tudo bem Mas a gente tem que Apoiar quem faz É Bom, a gente Da psicologia A gente vê muito Que o outro Ele é um espelho Para nós Então E muitas vezes Olhar o outro Você não aguenta Porque ele está Te mostrando Alguma coisa Que ou você tem Ou você não tem Então As redes sociais Ao mesmo tempo Que elas são Super reforçadoras Elas mexem Com os nossos Neurônios Mesmo Com os neurotransmissores A gente Com as nossas emoções Tanto quanto Mexe para cima Mexe muito para baixo Eu já fiz Muita sessão Por conta de Comparação Sofrimento Puxada de tapete O que falou Não falou Como também Já fiz Muitas de Nossa Eu encontrei Eu consegui falar Eu fiquei feliz Eu me expul Sabe Eu recebi Então É que as redes sociais Na verdade São Vamos dizer assim A maximização O arquétipo Da nossa Convivência social É O nosso ser social Está ali Amplificado Então Uma vez A gente convivia No bairro No ciclo de trabalho No clube Hoje Essa convivência Ela ficou Muito plural Ela ficou Muito ampliada E aí A gente Claro Que precisa Aprender A metabolizar Com quantas pessoas A gente convive Todos os dias Se a gente for pensar No conteúdo Que a gente assimila A Alda É uma convivência Muito mais volumosa Do que aquela Que o físico Permite Então Eu acho que O nosso cérebro Ainda está se acostumando Com isso É Com certeza Tem uns Mais sem vergonhas Mas a gente Ainda está Aí No processo De adaptação Mesmo Aqui A Aline está falando Eu sonho É conseguir falar Na verdade Consegue São outras questões Envolvidas Aí Acho que Todo Principalmente O psicólogo Tem uma mensagem A gente sai Da faculdade Com a vontade De trabalhar Com um tipo Específico De dor Ou querendo ajudar Um tipo Específico De De Transtorno E Existe Existe uma mensagem Que eu acho Que qualquer pessoa Tem Mas Os profissionais Tem que ser colocado As pessoas Estão tão procurando O seu propósito E aí encontram Mas Tenha vergonha De agir Olha Eu vou contar uma coisa Que talvez tu não acredite Mas Eu achei que eu não ia conseguir Gravar vídeos E eu de fato Levei inclusive Esse assunto Para a minha terapia E aí A minha psiquiatra Falou assim Mas Não vai rolar Porque Falei Cara Não consigo nem Ouvir a minha voz Então Tenho aqui Uma fonoaudióloga Vai na fonoaudióloga Se tu precisa mudar A tua voz Existem recursos Depois eu vi Que não era a voz Que eu precisava mudar Eu precisava mudar O ouvido Porque era eu Que ouvia a voz Do jeito que a voz Não era Eu achava a voz feia Claro Todo mundo Acha a voz feia Hoje é mais comum Que a gente ouve a voz No áudio de WhatsApp Mas naquela época Nem o WhatsApp tinha Eu acho que não tinha Mas não se tinha áudio Não lembro Eu sei que eu achava A minha voz horrível Eu ouvia aquela voz Falando Falei Gente Isso eu falando Não é possível E aí Eu fui aprender Que quando a gente Ouve a nossa voz No vídeo Ou num gravador Na verdade A gente está ouvindo Uma coisa que a gente Nunca ouviu Porque quando a gente Se ouve falando A gente tem A nossa caixa crâniana Fazendo um outro som Então o que eu ouço Quando eu estou falando É diferente do que eu ouço Quando eu vou ouvir O meu vídeo E no começo Quando a gente Não está acostumado Com isso A gente leva um choque Hoje eu já estou acostumada Eu já aprendi Que essa é a minha voz De dentro E aquela é a minha voz Do YouTube Né? Aquela é a minha voz Do vídeo Mas no começo É terrível Então a gente leva um choque E outro choque Que a gente leva É o de se ver O de se ver falando Hoje é muito mais comum Tem stories Naquela época Não tinha Aliás não tinha nem Instagram Quando eu comecei a gravar vídeo Eu tinha YouTube E Facebook Só que eu olhava no vídeo De ver assim Gente, essa pessoa Não sou eu Não é possível Eu sou assim É porque sai, né? Sai pra fora Sai pra fora Exatamente Você vê de um jeito Que você nunca se vê normalmente Porque aqui a gente está Com a câmera invertida Então eu estou me vendo Igual o espelho Agora no vídeo A gente vê com a câmera Em outro ângulo Então você está virada E aí você acha Aquilo muito estranho Eu tive que vencer isso Eu fiz teatro Eu fiz um monte de coisa Pra conseguir gravar vídeo Pra conseguir me superar Entendeu? Hoje eu olho o vídeo E falo assim Gente, que horrível Que eu estou azar Publica Sabe? A gente é tudo tudo Vai essa pilote Que tá boa Vai assim mesmo Entendeu? Porque a gente assimila Que tem dia Que a gente vem trabalhar Mais arrumadinha Tem dia que não Então tem vídeo Que está mais legal Tem vídeo que não é A gente tira o foco Daquela perfeição Que a gente acha que tem E a gente vai pro foco Pra nossa mensagem E o que a pessoa Tá dizendo Lá do outro lado Como é que aquilo Tá ajudando alguém Como é que aquilo Tá construindo A minha trajetória A gente tira o foco Dessas coisas E vai pro que importa Mesmo, né? Exato, exato Quando você passa Por esse Vence esse obstáculo Da vaidade Da perfeição Da vulnerabilidade E aí você entende Que nada disso Teve importância Eu lembro que no começo Hoje eu tenho um programa Que eu faço diariamente Já há um ano e meio Já tá quase indo pra dois Que chama Story Terapia Então todo dia eu faço Uma fala no Story E no começo tinha um filtro Que era de aquarela Aí eu liguei aquele filtro Que não dava pra me reconhecer E por uns três dias Quatro eu fiz só Em filtro aquarela Que na verdade É até uma técnica Da psicologia Que chama de sensibilização sistemática Então eu falei Bom, vai assim Até eu dar conta De botar meu rosto aqui Entendeu? E agora Pior, viu? Porque agora Com esses filtros maravilhosos Eu agora não consigo Não usar filtro maravilhoso Gente, agora a vida ficou fácil, né? Agora a vida ficou muito fácil Eu digo A gente tem até um curso Que eu ensino com a Luana Minha parceira A gente ensina a destravar Nos vídeos e tal Que foi o processo Que ela me ajudou, né? Junto com tudo isso Mas assim Eu demorei um ano Pra conseguir publicar O primeiro vídeo Sabe? Então assim É Tudo isso é normal Só que hoje, Alda Eu vou te contar uma coisa Hoje eu não faço mais vídeo Porque Ah, só porque eu tenho que encher o YouTube Porque eu tenho que produzir o meu conteúdo Não é Isso sim Eu tenho, né? Meu trabalho Mas é um momento tão legal Tipo É uma coisa assim É uma técnica de autoconhecimento Eu tô ali comigo mesma E eu vou Eu vou aprendendo Sobre como é que eu vou falar Eu me tornei muito melhor Fazendo vídeos Eu aprendi a me comunicar Eu subi num palco E palestrei Coisa que se você falasse comigo Há quatro anos atrás Eu ia dizer Jamais Mais uma habilidade, né, Rejane? Exatamente Exatamente Acho que não só te torna uma pessoa melhor Porque a gente tá aí superando várias coisas, né? Mas a gente tá conseguindo Alcançar o outro, né? Então eu imagino quantas pessoas Que através dos teus cursos Através de tudo isso que você fala De todas essas dicas e conselhos Também não conseguiram alcançar Pessoas e ajudar essas pessoas, né? Que essas mensagens Eu também recebo Às vezes eu saio e falo Nossa, hoje não foi boa história e terapia Será que eu falei? E dali a pouco vem uma mensagem Nossa, eu precisava ouvir isso Então, e isso Eu acho que cada um de nós Vai servindo, né? Ajudando o outro A abrir, né? A passar por essas coisas E alcançar as pessoas, né? Acho que é isso Pessoas Só pessoas podem transformar pessoas, né? E isso Você falando isso Nossa, eu demorei Achava Pra uma pessoa Que faz a quantidade de vídeo Que você faz É É maravilhoso, né? Ouvir isso Porque tem um monte de gente aqui Que tem medo, né? Que tem vergonha Que acha que A Rejane ou a Aldo Um dia abriram a tela E já saíram falando, né? Com a voz Com o rosto Com isso E não é nada disso Inclusive quem for lá no meu YouTube Pegar os vídeos mais antigos Vai até levar um susto Não Mas eu também Eu tenho aqui os gravados primeiros Eu olho e falo Meu Deus Você foi muito corajosa Eu falo a mesma coisa Nossa Que coragem Mas é que É a evolução Então eu faço questão De deixar ali De ter Essa trajetória Porque é A evolução, né? Tudo evolui Enfim Ainda bem, né? Então a gente veio Eu venho aprimorando E fica aí E serve para as pessoas Eu quando eu recebo Essas mensagens Dos alunos Às vezes eu choro muito Assim Nossa Tem mensagem Assim Que realmente Assim Tem que ir para casa Limpar A maquiagem Porque às vezes Eu estou aqui Limpar o rímel Porque às vezes Eu estou aqui Na like Que é muito Muito intenso Assim E eu demorei muito Para fazer um curso Meu curso tem um ano Meu primeiro curso Tem um ano E Eu já Um ano e um mês É muito recompensador Essa troca É muito É muito Muito mesmo Assim Olha É É É muito mágico Eu sou Não, e é isso Você alcança pessoas Que você Que a gente jamais Alcançaria Entendeu? É isso Que a gente estava falando A gente não conhece Presencialmente E de repente A pessoa é muito Agradecida A você Por você ter feito Alguma coisa E ela está Numa cidade Do Maranhão De Teresina Que você Jamais A nossa vida Jamais Iria em se encontrar É muito mágico Isso mesmo É muito 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 incrível Eu tenho mais uma pergunta Que é importante Viu? Que é o seguinte É Outro dia Você estava falando De conteúdo Né? E O que você diria? O que é um conteúdo bom? Porque é isso Né? O que falam por aí Ai Porque é um marketing De conteúdo O que hoje Para você É um conteúdo bom? Bom, Alda Eu entendo Que um conteúdo bom Um conteúdo inteligente Como eu gosto De usar Essa palavra É aquele Que consegue Conectar Com o público Certo E levar Esse profissional Essa empresa A atingir Os objetivos Dele Né? Com desse projeto Digital Os objetivos De por que Que eu vou Usar o Instagram E engraçado A gente Falar disso Porque às vezes O maior problema Da pessoa Não é que ela Não tem um conteúdo bom É que ela Não sabe O que Aonde Ela quer chegar Ou seja Qual é o objetivo Ai, está todo mundo Na rede social Então eu também Não faça isso Não vá Porque todo mundo Está Se não tem Uma necessidade Real De tu Atingir Pessoas Trazer pessoas Para o teu negócio Ampliar o teu ciclo De Prosperidade Né? Você Talvez não tenha Que fazer isso Conheço muita gente Que não tem Instagram E é Mega empresário Ninguém precisa disso Para ser bem sucedido Agora a partir do momento Que você vai fazer E vai produzir Um conteúdo profissional Tem que ter um objetivo Porque se o objetivo Ficar As pessoas gostarem De mim Ou ter engajamento Tem uma hora Que não vai ser suficiente Porque isso não é suficiente Esse engajamento De rede social Ele não é Assim Não é uma coisa Não é uma dopamina Que dura para sempre Ela dura um período E ela é traiçoeira Também Então o que a gente Tem que fazer A gente tem que produzir Algo Que vá Ser relevante Para as pessoas Que vá Conectar com as pessoas As pessoas vão lembrar De você Mas que isso vai Essa conexão Vai contribuir Com os seus objetivos Então qual que é o meu Objetivo como psicólogo Eu quero ter mais pacientes Eu quero atrair Os pacientes certos Porque Às vezes Eu Acontece De tô no meu No meu consultório E só aparece Um paciente Que não é exatamente Aquilo que eu quero tratar E aí porque eu Tô querendo grana Eu topo e tal Então um objetivo Que é legal Eu acho É o profissional Ser bem posicionado Que ele vai passar A atingir Aquele paciente Que já quer Aquela conduta Que já quer Aquela visão Que ele tem Que tem o serviço Que ele tem Para oferecer Exatamente Que conecta Com a forma Com a visão Que ele tem Daquilo que ele faz Então esse É um objetivo Interessante Ah eu quero Vender um curso Ah eu quero Uma empresa Eu quero Vender mais Isso aqui Ah eu quero Ser contratada Eu quero Ser chamada Para palestras A gente já Atendeu aqui Atende Inclusive O profissional Que chegou aqui Não O que eu quero É palestrar Em congresso E eu percebi Que se eu tiver Nas redes sociais Eles vão me chamar mais E chamam mesmo Porque assim Chamam mesmo As pessoas que tem Que falam Nas redes sociais Muitas outras pessoas Querem ouvir pessoalmente Então elas são chamadas Comigo aconteceu isso Nunca ninguém Me chamou para nada Quando o meu YouTube Começou a crescer As pessoas começaram A me chamar Claro Eu tenho audiência Minha audiência Vai estar lá Ou a pessoa Vê que eu falo bem Que eu tenho assunto Para desenvolver Me chamam Está fácil Ser achada Ser achada Então isso São objetivos Concretos Eu tenho o objetivo De fazer isso Aí o que a gente faz A gente vai produzir Um conteúdo Que vai caminhar Vai conduzir Até os teus objetivos Então isso é que É um bom conteúdo Por isso é que Quando a pessoa me diz assim Analisa o meu perfil Vê se o meu conteúdo Está bom Gente, para eu analisar O conteúdo Vê se o meu conteúdo Está bom Você quer da vida Pois é, exatamente Entendeu? Você sabe É, mas é isso Vêm esses pedidos mesmo Agora Você sabe Que a minha intenção De ter feito Fazer essa maratona E provavelmente Adiante Oferecer um curso Para psicólogos Que vai chamar Psicologia Que negócio é esse? Tem muito essa intenção De Mostrar que o Instagram Ele é só Quase como se fosse Mais uma sala De um lugar físico Que é um negócio Que precisa ser levado a sério Que precisa ter uma estratégia Que precisa talvez Ter um profissional como você Que precisa talvez Ter um profissional Fonoaudiólogo Para poder te treinar Depender do negócio Que você quer fazer Você vai precisar Ter ali colaboradores Então Para que a gente Comece a olhar O mundo digital Não é porque ele está Aí dentro Na tela Que ele não é um espaço Que tenha que ser considerado Como outro qualquer Principalmente Para psicólogos Para profissionais Da saúde Sejam eles aí Da área que for Mas é mais um lugar É mais um espaço Como se fosse Uma sala física E o estar Muita gente precisa De pessoas como você Para ensinar Com certeza Com certeza O profissional Ele tem muitos profissionais Que já são Produtores de conteúdo Vamos dizer assim Natos A pessoa tem Essa habilidade Mas sem estratégia Sem pensar na estratégia Às vezes Às vezes a chance De ter aí Um viés Ou alguma coisa errada Ou que Olha, estou produzindo Tem um monte de seguidor Nossa, tem um engajamento enorme Mas é só isso Né? Não estou Tipo Nada acontece Ai, que amor Boa Que amor Ele está aqui Ele adora participar de live Enquanto eu não põe ele no colo Ele fica Arrastando no chão E eu quero te ouvir, menina Gente Olha, a minha Eu queria que ela viesse Mas ela se esconde Você tem uma? Qual que é a sua? Eu tenho uma Passou de Shetland Que é Eu tenho dois Que é o É a cole Só que é uma cole pequenininha Entendi Uma cole pequenininha Mas ela é tímida Já viu o cachorro tímido? Ela não gosta de gente nova Ela é Eu acho que ela é um gato Na verdade Só que ela veio Num corpo de cachorro Sei, sei O Bono Eu estou querendo Arrumar uma terapeuta Para ele Porque ele está um pouco Carente Entendeu? Entendi Todo dia eu digo isso para ele Vou te arrumar uma terapeuta Bom, querida Olha, além de tudo Além de você ser uma super professora De eu ter aprendido muito com você Eu sou uma das pessoas que vivo falando Eu adoro tirar gente dos livros De conhecer autores de livros E hoje em dia adoro tirar gente das telas E eu aprendi algum tempo atrás Com um grande empreendedor amigo meu Wilson Poet Que ele falou Aldo, não você já tem Então você tenta Então eu queria muito te agradecer Que eu te fiz esse convite E você ter aceitado tão prontamente De maneira tão carinhosa Simpática Foi muito gratificante Além de ter sido De ser uma super professora Eu te agradeço muito Por ter aceitado o convite para essa aula E eu sei o quanto vale o tempo Das pessoas Quanto vale o teu tempo E é isso Olha Aldo Eu que quero te agradecer Por você ter me arrastado Agora até Depois de alguns convites Que eu comecei a receber inbox Eu falei Ah, eu vou organizar isso aqui E aí as meninas estão organizando A agenda ali Com as pessoas Com as pessoas que me convidam para a live Mas eu sempre agradeço muito Quem me convida Porque aí eu faço Eu não sou Eu tenho muitas coisas durante o dia E se eu não Eu até brinco assim As pessoas Ah, qual o teu segredo de produtividade? Meu segredo de produtividade É se comprometer com uma pessoa Então muito obrigada Aldo Que você me ajudou A me comprometer a fazer uma live Não, eu que te agradeço Foi muito bom Você tem a certeza Que essa live E eu tenho certeza Que as pessoas vão achar o teu caminho E vão aprender com vocês Você tem a certeza Que mais mensagens chegarão Mais mensagens Então já te agradeço E eu queria também te agradecer Por você estar fazendo esse trabalho De marketingização Se é que existe a palavra Da tua galera E dos teus colegas Psicólogos Isso é muito importante Eu queria que isso acontecesse Em todas as áreas Da saúde principalmente Que é a minha área Então obrigada pelo teu trabalho Obrigada pelo convite E sempre que quiser A gente pode conversar E muito sucesso aí Na tua Na semana Que tu vai fazer Psicologia Que negócio é esse Adorei Psicologia Que negócio é esse Vamos divulgar Me manda lá no direct Que eu ajudo A divulgar Para o pessoal Que me segue Que é psicólogo Que todo mundo precisa Um beijo Beijo Tchau Obrigado